Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia, desejamos a todos aí um maravilhoso final de semana que está se iniciando neste sábado, falamos diretamente do Rio Grande do Sul, cidade de travesseiro, aqui o tempo está bem fechado, choveu essa noite, está bem fechadinho mesmo o tempo aqui, como é que está na sua região aí, tem sol, estão precisando de chuva ou está chovendo, coloca aí nos comentários aí, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui dentro da estufa, tá bom, e alguns recadinhos importantes aí, pessoal que está acompanhando o nosso trabalho aqui no, tanto no nosso perfil no Instagram, quanto no nosso canal no YouTube, para ficar aí por dentro de todas as novidades, tá bom, lembrando pessoal, recadinho, primeiro recadinho rápido aí para vocês, primeiro recadinho, lembrando que foi estendido, tá bom, foi prorrogado o feirão do mês de outubro do Universo das Suculentas, tá bom, ele se encerraria agora no domingo, amanhã se encerraria, então foi estendido até o dia 15, tá bom, para dar oportunidade aí a todos aí que desejarem participar, descontos que vão de 20% a 60% de descontos, tá bom, olha só que, o que você acha aí ó, me diga aí pessoal, me ajude aí ó, uma legenda para essa mesa de suculentas aí ó, que legenda que a gente poderia colocar aí para essa mesa de suculenta, tá realmente maravilhosa, essa, esse mix de suculentas e cactos, tá bom, lembrando também pessoal, no último vídeo que a Tatiane fez lá do plantio, quem acompanha aí no YouTube aí, o vídeo saiu cortado, não saiu a parte final do vídeo, aonde ela ia mostrar a irrigação, então a gente vai fazer uma retificação depois, eu vou montar aquele vídeo novamente, tá bom, não sei o porquê na parte da quando estava sendo editado, não ficou a parte final do vídeo, então eu vou montar novamente aquele vídeo lá e depois vou repostar ele, aí eu excluo o antigo aí para vocês terem um vídeo completo, tá bom, respondendo as perguntas dos nossos seguidores, então eu vou aproveitar e já vou responder aqui para vocês, talvez a dúvida de um possa ser diferente a dúvida de outro. Primeira pergunta, Avalon e Seven Star são muito parecidas, é a mesma suculenta? Então eu trouxe aqui para vocês verem, primeira de cima, uma equeveria Avalon, a de baixo aqui é uma equeveria Seven Star, então o formato, podemos dizer assim, o formato das folhas pode até ser parecido, tá bom, são parecidos o formato das folhas, mas elas têm aspecto diferente, coloração é diferente uma da outra, a Avalon, se vocês observarem, na ponta das suas folhas ali, ela tem como se fosse esses pelinhos, na ponta das suas folhas, sendo que na Seven Star não tem, olha só que interessante, não tem ela, então tem algumas particularidades sempre que mostram aí a diferença entre uma suculenta e outra, lembrando também que a parte da floração são bem distintas uma da outra, tá? A parte da floração são bem distintas. Então, equeveria Avalon e Seven Star, respondendo aí a dúvida, a dúvida dos nossos seguidores e os nossos inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando a você, se você não é inscrito, você está convidado, se inscreva aí no canal, com certeza isso ajuda muito nós aí, tá? E participe aí, coloque seus comentários aí nos nossos vídeos aí, a gente gosta de interagir bastante com vocês aí, tá bom? Então, pessoal, vocês acham que elas são parecidas? A Seven Star com Avalon ou não? Será que mais alguém acha, tem essa opinião ou não? Outra dúvida, hoje eu vou responder várias dúvidas aí, daqui a pouco vai ter mais vídeos que eu vou trazer sobre pedras em vasos de suculenta e cacto, bem interessante. Equeveria Blue, Blue e Prince. Uma dúvida que chegou aqui de um seguidor nosso, do inscrito no canal, ele perguntou, é comum a Blue e Prince ficar um pouco mais crespa ou mais repolhuda? Pessoal, essa daqui é uma Blue e Prince, ela é pequena ainda, uma cuia 14, ainda não é grande, não está grande ainda, e algumas delas, elas tomam este formato, pessoal. Ela começa a torcer as suas folhas aqui, e outras não, outras ficam mais lisas as folhas, então, é normal, tá bom? É normal, principalmente quando ela estiver bem adaptada ao sol, ela pode ficar mais repolhuda as folhas e a ponta borda delas ficar mais ondulada, tá bom? Então, respondendo a pergunta. Outra pergunta interessante aí para vocês, olha só, Equeveria Racemosa, ela fica num tamanho maior, cuia 18? Vamos lá, tá aí, ó. Essa daqui que eu tenho, até foi anunciado, né, Equeveria Racemosa, ela está no feirão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Equeveria Racemosa, ela foi anunciada no feirão. Claro, com mudas menores, menores. Aqui está ela, ó. Essa daqui está no pote 11, ela foi anunciada no feirão. Está até com desconto, aqueles que desejarem adquirir, está aqui do lado da Purple Pure. É Equeveria Racemosa, ela está ali, ó. Ou seja, ela fica, sim, em tamanho maior. E essa daqui, ela fica maior que essa. E algo interessante que ela começa depois a soltar as suas mudas, ó. Ela começa a soltar as suas mudas bem em cima ali, ao lado do centro da planta, tá bom? Outra pergunta aí dos nossos inscritos aí, e já vamos aproveitar e responder. Equeveria Gigântia, qual é o maior tamanho que ela pode ficar? Aqui, pessoal, eu trouxe uma só como exemplo. Essa daqui, ela está numa cuia 24. E ela está pequena ainda, ó. E ela está pequena. Se plantar ela a cada vez em vasos maiores, ela fica muito, 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 muito grande, tá bom? Ela chega a ficar em torno de 60 centímetros de diâmetro. Realmente é muito grande que ela fica, tá bom? Ela faz jus ao nome dela, não é mesmo? Gigântia. Equeveria é gigante. E essas bordas das suas folhas aí, ó. Que maravilha. Olha só que lindo, pessoal. A borda destas folhas. Tá bom? Outra... Eu vou um pouquinho pra lá, que eu vou responder um pouquinho pra vocês. Que chegou uma pergunta também pra nós aqui. Ó, já estou preparando o vídeo, tá? Aí, ó. Tipos de pedras. Você conhece essa pedra aqui? Eu vou falar num próximo vídeo aí pra vocês sobre essa pedra. Por que que eu gosto de usar essa outra aqui? Conhecido como amarelo ouro. Por que que eu uso? Eu vou mostrar num vídeo depois pra vocês. O pessoal me perguntou sobre a Seven Star também. E perguntou como que é a floração da Seven Star. Pessoal, olha isso aqui. Essa daqui é a floração da Seven Star. E algo interessante, muitos afirmam ser uma das... Muitos chegam a essa conclusão como sendo uma das florações mais bonitas que tem. Sabia? Olha aí, ó. Quem é que conhecia aí a floração da Seven Star? Essa daqui, lembrando, pessoal, essas aqui são matrizeiras, ó. Daqui um dia elas vão começar a sair os filhotes dela aqui. Na verdade, nessa parte aqui ficam a grande parte das matrizeiras. Aqui tá as... As graptovelhas jadeitas ficam aqui. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo das glaucas. Elas ficaram aqui também. Todas elas adaptadas ao sol. Então, pessoal, é... Aquele... Aos inscritos que perguntaram pra nós sobre a floração da Seven Star. Ela é muito bonita. Mas será que ela pode ser considerada uma das florações mais bonitas das suculentas? Ou vocês têm alguma outra preferida? Não, não. Eu acho que tal suculenta ela merece o título da floração mais bonita. Coloca aí também nos comentários aí. A gente vai respondendo a todos aí, conversando. Tá bom? Então tá bom, pessoal. A gente queria mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui na mesa são pedidos que estão chegando, estão sendo separados. Olha só. Que maravilha. Que maravilha, hein, pessoal? Tá bom? A gente vai conversando no decorrer do dia. Daqui a pouco tem mais vídeos chegando aí pra vocês. Vai colocando sugestões nos comentários aí de vídeos pra nós. Tá bom? Então, agradecemos a todos que têm acompanhado conosco o nosso trabalho. E como nós sempre falamos a todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos ao universo das suculentas. Até mais, pessoal! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto